Acha aí na tela, abre Mateus 25, eu vou ensinar um negócio pra vocês, da onde que a minha cabeça explodiu? Acho que 90 e poucos por cento da minha prosperidade eu não ouvi da boca de ninguém falando de finanças, foi só de Bíblia. Só de Bíblia. O livro, Bíblia, é um livro de finanças. E o povo mais rico da terra é judeu. 55% do patrimônio terrestre é de judeu, vocês sabem disso ou não? Significa o que? Eles são sócios majoritários da terra porque eles tem cultura milenar em cima dessas coisas que eu estou te explicando. E quem escreveu isso aqui, quem falou esse assunto foi um judeu chamado Jesus. Pra quem não sabe, Jesus não é evangélico, vocês sabem disso, não sabem? Sabe ou não sabe? Segunda coisa, Maria, mãe de Jesus, não é católica. Ela é judia também. Você pode ficar tranquilo e ser judeu vai mudar nada, ou ser católico e tal. Mas se você pegar a instrução desse judeu, você vai ver. Consegue abrir aí, gente? Pessoal, as parábolas dos talentos. Talento é uma moeda, tá? Antiga. Pois será como o homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha só, quem é o homem que se ausentou do país? O judeu, que está contando a história. A um deu cinco talentos. Ou seja, cinco milhões de reais. A outro deu dois milhões de reais. Está escrito dois talentos. E a outro deu um. Presta atenção na doideira que está acontecendo aqui. Está escrito na Bíblia. Isso aqui é uma parábola do reino. É um recado para quem é reinante que vai governar aqui na terra. Porque não entendeu o recado, fica em paz. Não vai governar. Ó, versículo 15. A um deu cinco, a outro deu dois e a outro deu um. De acordo com a sua capacidade. Fala-se comigo. De acordo com a capacidade. Com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido dois, cinco talentos, saiu imediatamente. Saiu imediatamente. Para quê? Para negociar. E ganhou outros cinco. Ou seja, ele dobrou. Com a evidência de ser exponencial. Vai ouvindo. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra. Que você pôs na história de Barco Corchão. E escondeu o dinheiro do investidor. Está escrito aqui do senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez o ajuste de conta com eles. Isso aqui é uma parábola. Aproximando-se do que tinha recebido cinco talentos. Olha para você ver. Quem foi o primeiro dos três a sair para negociar? Quem foi? Esse aqui. Por que ele ganhou cinco? Está aqui a justificativa. Por causa da capacidade. O que é capacidade? Não é a sua inteligência. É a sua competência, a sua experiência. O tanto que você já se envolveu com coisas que você tem iniciativa, tem terminativa, tem sabedoria, tem paciência. A capacidade é isso. Capacidade é administração. E aí, tem paciência. E aí, tem paciência. E aí, tem paciência.